Um dos momentos mais aguardados com expectativas pelos acadêmicos é a entrega do mérito acadêmico. Neste semestre, 271 acadêmicos foram homenageados na 13ª edição do prêmio. Um dos destaques da noite é o Wenglet, acadêmica de biomedicina que atingiu a nota de 9,8 em seu coeficiente e rendimento escolar. De muita alegria, de muito orgulho, muito gratificante, com muito empenho e dedicação. Eu participei de tudo um pouco que a faculdade oferece, participei de ligas acadêmicas, tanto como membro, como fazendo parte da diretoria, participei de voluntariado, estágio. 101 acadêmicos receberam o mérito suma com laude, que corresponde a nota de 9 até 10. E outros 170 acadêmicos receberam o mérito magna com laude, que corresponde a nota de 8,5 até 8,9. É um momento, eu diria, muito significativo para a universidade. É o momento dela fazer esse gesto de reconhecimento e de gratidão aos nossos estudantes. Talita, acadêmica de ciências contábeis, também foi homenageada. Ela realizou o curso em ensino à distância e atingiu a nota de 8,9 no seu coeficiente escolar. Fiquei muito feliz, é muito bom a gente ter algo em mãos, que comprova o nosso esforço, o quanto a gente se dedica. É uma trilha bem longa, mas é bom estar concluindo. É inegável que o orgulho é o sentimento mais puro que os familiares sentem por cada aluno que foi homenageado. Não tem nem palavra, viu? É muito orgulho. Só tem que agradecer primeiro a Deus, né? E todos mesmo, porque, nossa, para mim é gratificante demais estar aqui. É muito orgulho, né? Eu como mãe, eu só fico quase explodindo de orgulho dela. Mas eu não esperava muito menos, porque ela sempre foi, conquistou tudo o que ela quis, é muito dedicada, estou muito feliz. Os acadêmicos dos cursos EAD vêm ganhando cada vez mais destaque e provando que o ensino à distância também merece ser homenageado. O prêmio Mérito Acadêmico, com as suas duas laureas distintas, Suma com Laude e Magna com Laude, vem reconhecer a excelência dos nossos alunos. Temos aqui hoje os melhores alunos da nossa escola de Direito, Negócios e Comunicação, recebendo essa importante laurea que ficará registrada no seu histórico escolar. Além de receber a homenagem feita pela universidade, o mérito acadêmico também consta no histórico escolar dos acadêmicos, reafirmando uma vez mais a excelência da graduação oferecida pela PUC Goiás. Isso mostra também o vigor da instituição, da universidade, na condução do seu projeto institucional. Então, uma noite de muito brilho, de muita alegria, de muita gratidão e de reconhecimento. Legenda Adriana Zanotto